Música Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um review no canal pra vocês Hoje a gente vai falar do Bison, o super raro Player 1 na cor vermelha da Storm Collectibles, tá? Street Fighter V Esse Bison, se não me falha a memória, é a segunda peça mais difícil de conseguir De toda a linha Storm Collectibles do Street Fighter A primeira, é claro, é o Zangief vermelho também, cor Player 1 Esse aqui também é Player 1 Existe um outro Bison que saiu recentemente Que é do Street Fighter V também, né? Só que com uniforme preto, com ombreira e tal É bonito, ok Mas cara, nada substitui o Player 1 na cor vermelha clássica Mesmo sendo o Street Fighter V, tá? O que não anula a possibilidade de existir um Bison do Street Fighter 2, né? Que vem saindo as peças do 2 ultimamente Quem sabe eles não refazem o Zangief e o Bison pro 2, né? A caixa é larga pra caramba Aqui, as poses possíveis pra esse Bison Ele é bem completo, não tenho o que reclamar, né? Tem base, effect Enfim, e uma coisa... Ó, tá bem sozinha a caixa aqui E ó, antes de eu começar a abrir o nosso Bison Deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui na caixa, né? Que às vezes pode ter alguém no mundo que não saiba o motivo Do Bison Tá escrito Vega na caixa É o seguinte, lá no Japão Esse personagem se chama Vega O Bison no Japão é o boxeador, que pra gente é o Balrog E o da Garra, lá, que pra gente é Vega Lá, ficou com o Balrog, tá? Então é um rolo isso aí E deu rolo com o Mike Tyson Esse é o problema Porque, na verdade, a gente não chama... O nome não é Bison É Mike Bison Né? O nome original é em inglês, né? Bison É uma alusão ao nome Mike Tyson Então eles, em vez de colocar Mike Tyson no boxeador Colocaram Mike Bison E isso deu rolo do caramba Não foi possível manter esse nome nas Américas Então... Tiveram que mudar os nomes Lá no Japão Lá no Japão permanece Vega O boxeador como o Bison E o da Garra Que pra gente é Vega Como o Balrog É um rolo do caramba, né? Mas enfim Então a caixa vem escrito Vega Explicado? Vamos lá Vamos abrir, então, o nosso Vega Bison Ó Ele tem um fundo ali Né? Que é um dos cenários de luta do Street Fighter V O cenário dele Aí Aqui tem o manual Tá? Se você quiser olhar o manual Pra ver como é que troca as peças e tal Tem bastante peça pra trocar E o nosso Bison Vou chamar de Bison Porque é assim que a gente fala aqui Tem dois blisters, né? Vamos mostrar primeiro O de baixo Então, ó Esse blister de baixo Vem com um saiote extra aqui Pra ele, tá? Pra gente poder fazer uma pose mais esvoaçante Ela é mais aberta A outra é mais fechada Eu vou mostrar pra vocês E é tudo emborrachada, tá? Tem que tomar muito cuidado Porque eu vi diversos casos Inclusive o meu De tinta saindo aqui, tá? Esses primeiros Da Storm, cara Tem alguns problemas Tipo o meu Ryu Que soltou tinta Esse Bison solta tinta Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Apesar de que esse saiote aqui Tá inteirinho Bom, e assim como eu expliquei No review do Akuma E do Ryu É... Os primeiros Vieram com esse tipo de base aqui, né? Pra promover o Street Fighter V Então não é uma base legal Pra você deixar exposto O personagem Na minha opinião, tá? Olha o tamanho Desse gancho, cara Isso aqui segura A pose que você quiser Isso aqui é o bom, né? Isso aqui é bom Mas é complicado Pra mexer nesse troço, velho E aí você encaixa aqui E depois regula o gancho Tá? Mas eu não acho uma base legal Eu acho que precisa vir Uma base temática Pra eles, né? Depois começou a vir Mas os primeiros Só com essa base aqui Bom, e aqui tá o blister principal Eu vou mostrar todas as peças Bem de pertinho pra vocês Pra gente ver em detalhes Olha só Esse bison vem com Oito mãos extras Mais o par de punho fechado Tá nele ali Total de dez Mãozinhas Pra gente poder fazer pose É muita mão Tem que ter muita criatividade Pra poder usar tudo É isso que é legal Eles dão opções pra gente Aí você se vira Pra fazer pose E olha que interessante Esse par de mãos aqui Mão relaxada Não tá estragada Não veio manchada Ela é assim Nessa cor mais roxa Pra mim isso aqui é um roxo Justamente pra gente colocar O efeito em cima Como se fosse uma luz Refletindo na mão Como assim, Diego? Assim, ó Você coloca esse efeito roxo Na mão dele E aí faz parecer Que tá refletindo na mão Cara, eu achei genial isso Ou você pode simplesmente fingir Que ele tá brincando de amoeba E sujou a mão E pronto Ó, ele tem mãozinha de ataque Mãozinha pra segurar no pescoço Enfim Todas de borracha Super tranquilo pra trocar Aqui não corre risco de quebrar pino Bom, já que eu tava mostrando os efeitos Deixa eu terminar Ó, então tem as duas chamas Pra gente deixar na mão dele Aquela mão borrada E tem esse aqui Que é Eu não lembro se isso aqui É pro pé ou pra mão, cara Eu preciso ver agora certinho Onde é que encaixa isso aqui Se é no chute ou no soco Mas é um baita de um efeito bonito, né? Olha que sensacional Ele vem com a opção de braço cruzado, né? Afinal de contas Esse bisão passa a maior parte do tempo Com o braço cruzado E o legal é que ele desmonta O que facilita a montagem Tá? Isso aqui foi uma ideia genial De desmontar o braço cruzado Pra poder colocar nele Eu vou mostrar pra vocês Bom, esse bisão vem com três cabeças, né? Ele tem uma com o dente cerrado De confiança Uma gargalhando de vitória E uma dele sério, puto aqui da vida Tá? Então ficou excelente a pintura desses rostos Não tenho o que reclamar Na verdade eu nunca vi ninguém reclamando, né? Então eu também não vou Não tem porquê Os dentes estão pintados perfeitamente A expressão facial é perfeita A gente vê o bisão claramente aqui, tá? Três cabeças extras, então Como opção pra esse bisão Bom, agora falta o boss Vamos tirar daqui Eu vou tirar o blister daqui Deixa eu só pausar um segundo Pera aí Tá na mão, bichão Olha só a fodacidade dessa peça, cara Ele é muito massivo, cara Ele é pesado Você sente o peso do action figure Não é aquele troço oco, leve Cara, ele é muito pesado mesmo A pintura tá excelente Eu adorei esse sombreamento Que eles usaram aqui nos músculos dele, né? A gente viu isso aqui no braço cruzado Você vê aqui nas costas Olha na roupa, né? A roupa como se fosse bem apertada A gente vê os risquinhos do sombreamento Ficou perfeito E eu gostei do desgaste das ombreiras Tá? Como se fosse de metal Eu não gosto do fato das ombreiras serem de borracha Isso me incomodou na época do review do Shao Kahn também Do Mortal Kombat, né? Que as ombreiras são de borracha Eu não gosto disso Mas não é aquele não gosto de odiar, de tirar ponço, não Eu só preferia que fosse de plástico A Storm usa muita borracha, né? Então, ó O peitoral, por exemplo Todo é de borracha A cabeça é de borracha O cap é de borracha O saiote é de borracha Caneleira As peças praticamente todas são de borracha Um tipo de borracha duro Com PVC O visual é perfeito É igual o Street Fighter V Tem gente que tira o saiote E deixa ele sem o saiote Eu não gosto Porque fica um gap na cintura Só que esse saiote tem o problema que eu falei pra vocês Olha só Não é só o meu isso Ó a tinta saindo aqui dos lados Tá vendo? Tem um pontinho vermelho aqui Outro pontinho vermelho aqui Isso aqui é da base De segurar na base Só de segurar A hora que foi tirar a base A tinta saiu na base Então é um ponto fraco Dessa peça na pintura E se fosse só o meu Beleza Mas eu já vi diversos casos na internet Desse bisom perder tinta Exatamente aqui Então eu não aconselho você Deixar ele em base Se você por acaso Pretende pegar ele de alguma forma Ou deixa a base segurando na barriga Enfim Ou debaixo disso Na perna Mas não diretamente na borracha Tá? Ainda bem que tem uma outra opção aqui Mas enfim Essa é como eu falei pra vocês Essa não tem Não simula o vento Não simula o movimento Então ela é mais fechadinha Eu gosto mais dessa Mas enfim Vou ter que trocar pela outra agora Vamos dar uma olhadinha Na movimentação dele Nas articulações Ó O pescoço aqui mexe Perfeitamente É um joint ball ali Na base da cabeça E também tem no pescoço Então são dois pontos de articulação aqui No pescoço e na cabeça A ombreira não mexe A ombreira mexe pros lados É um pino aqui pra ajudar Na articulação aqui do ombro Do bison Olha só Aquele tipo de articulação Que tem gente que chama de borboleta Extensora Pra ampliar aqui O movimento do braço Articulação aqui Giratória no bíceps Muito boa Bem firme Articulação dupla no cotovelo E a mão Não é um joint E a mão tem um ponto aqui De articulação Que vai pros lados que você quiser Ele tem um ponto de articulação Aqui no tórax Então você mexe pros lados Pra frente e pra trás Sem problema nenhum Tem outro na cintura Ó Perfeito Aí Aqui nas pernas A gente tem um ponto Ó Você consegue levantar a perna dele totalmente E a Mesmo sendo pesado Segura Tá Ela abre um pouquinho Você vai ter um pouquinho de dificuldade Com a mobilidade das pernas Por conta do saiote Mas enfim É possível mexer Tem uma articulação dupla Aqui no joelho dele Bem forte Tá E o pé joint ball Você mexe pro lado que você quiser Mexe a pontinha do pé Sem problema contra a articulação Cara A articulação é perfeita na minha opinião Do jeito que deveria ser pro bison Bom Deixa eu trocar o braço aqui Antes da gente pausar Pra vocês verem como é que funciona Você tem que tirar com cuidado aqui É só puxar Ó Puxou Fica o buraco ali Mesma coisa do outro lado Puxa Pronto Aí o que você vai fazer Você vai dividir aqui o braço cruzado Coloca É Acho o folhinho certo ali Coloca Acho o outro ali Coloca Trava ele aqui No meio Cadê Vamos Saiu aqui Cara Isso Ô rapaz Tô penando aqui Aí Pronto Braço cruzado do bison Firme depois que encaixa Meio molenga pra encaixar Fica saindo do buraquinho ali Mas depois que tá encaixado Fica firme Olha só Eu decidi trocar o saiote Eu tinha esquecido que eu ia mostrar isso pra vocês Então eu já abri o bison no meio aqui Pra fazer a troca do saiote Tá Eu achei meio perigoso fazer isso Na frente da câmera Vai que quebra o pino Mas ele saiu fácil Então tá aqui Você tem que abrir o bison no meio Tira o saiote Coloca o outro Dessa forma aqui Por baixo aqui do saiote Encaixa direitinho Aqui a borracha Onde ela tem que ficar Arruma o pino Pega o bison E pronto Super tranquilo Trocar esse saiote Tá Agora sim Deixa eu pausar Pronto Voltando aqui Com o bison posicionado Do lado de uma galera Que eu já mostro pra vocês Ali no fundo tá a caixa O manual A base Todas as pecinhas extras Aqui embaixo Né Menos os dois efeitos De cor roxa Lilás Mas enfim Na mão dele ali Né Ele tipo Ah sou foda Ganhei Ficou muito bom E do lado direito Do vídeo Né Do lado dele aqui agora Os outros que eu achei Que iriam ficar legais Do lado dele aqui Né Dois chefões Faltou só o balrog E o vega Agora pra gente fechar Os chefões Essa gata é grande Né mano Olha isso É uma bizarrice O bicho é giga Mas tá certíssimo É esse tamanho mesmo Aí o akuma O akuma equivale Né Um pouquinho mais baixo Que o bison É que o ângulo Não tá favorecendo aqui Mas peraí Ó Deixar os dois Ao lado Eles equivalem O bison um pouquinho Mais alto Ignorando o cabelo Do akuma Mas questão dos olhos Ombro O bison é maior Que o akuma Vou deixar o sagate Aqui Que aí do lado dele Tem o zanguife De alegre Aqui Ele não é chefão Mas ele é dos raros É a peça mais rara Da linha da storm Street fighter Junto com o bison Que é o segundo As raridades Aqui na cor player 1 Vermelha Deixa o zanguife Aqui do lado Agora Torcer pra um dia Sair blanca Sair balrog Sair o vega Enfim Tem um tanto personagem Pra sair ainda Street fighter Enfim Pra mim Esse bison Ele não é nota 10 Ele é nota 9,5 Tá Eu não tô dando 10 Justamente pelos problemas Na pintura A pintura é frágil Não adianta falar que não é Porque é E se a pintura é frágil É um problema na peça Não é um problema meu Se fosse só o meu Que tivesse descascado Ok Aí é ogrice minha Eu não ia tirar ponto disso Mas como eu vi diversos casos Na internet Com esse mesmo problema Então é um problema crônico Da peça Assim como o rio Então pra mim Ele é nota 9,5 Mas ainda assim É um puta notaço Super recomendado pra vocês Recomendo essa versão do bison Não o outro O outro é sem graça Esse sim é top É caro É foda de achar Mas é o mais legal É o que fica mais legal com a galera Não tem jeito Você não vai achar ele em loja nenhuma Você não vai achar ele Você vai achar ele no Ebay Ou no Mercado Livre E só Na sorte Tá Então é meio na sorte mesmo Achar esse bison Se você achar Se você tiver querendo fazer essa coleção Manda ver Recomendo sim pra você Tá É isso Fico por aqui Espero que tenham gostado De assistir esse review aqui De mais uma peça do Storm Collectibles Em breve mais Se não é inscrito Se inscreve aí galera Um abraço Fui E aí E aí E aí E aí E aí